Pera aí, ainda não liga. Fala, galera! Ó, agora vamos partir pra Moaná. A gente vai pro Moaná, galera. O Moaná tá chegando. É, meu irmão. O filho do Bin Laden ali, ó. Olha o meu comandante! Paysandu doente! É isso aí, pai. Ah, tá doido aí, ó. Olha aí, ó. Lourinho do brega aí, ó. Cachorrinho do Paritá. Vamos embora, meu irmão. Moaná, estamos aqui no município de Abaitetuba, viu, galera? Nós estamos embarcando agora. Iremos pra Moaná, entendeu? Vamos pra Moaná agora. A gente tem show hoje lá junto com o Vidir e a Sayag. Lá no Ingenio. Abaitetuba é maravilhoso, meu irmão. O tal de Alexandre já por aqui, o de Cisterrão. Ai, coisa boa demais. Vamos embora, meu irmão. Vamos lá? Gencosta! Salve, deixa eu mandar um abraço pra toda a galera por aqui. Larissa, Ferreira. Essa galera é gente boa que está nos acompanhando aí. Viu? Furou o pneu da lancha aqui, mas a gente já tá ajeitando aqui. Esse moleque é muito pé frio, meu irmão. Tá doido, hein? Todo mundo ligado? Eu vi o Rian Chagas por ali. Um abraço pra todo mundo. Semana que vem é Mega Saúde em Macapá. Uma grande festa pra galera de Macapá aí no Mega Saúde. Sexta-feira é o esquenta do Mega Saúde lá em Santana. Sábado é lá no Poeirão. Aí, meu irmão. Sábado, semana que vem é Macapá. Eu ainda quero te ver, Matheus. Tamo junto. Tamo chegando. Ei, família! Tamo junto, Matheus. E o Pichuna. Salve, Matheus e o Pichuna. Pará. Tamo chegando. Felipe e Matheus. Será que não é ele? É. Não, Matheus, irmão. Priscila, fala. Meu parceiro. Galera, gente boa. Deixa eu ver quem tá por aqui. Rael Guimarães de Fernandes Belo. Maurício de Garrafão. Noêmia Xavier. Todo mundo por aqui, ó. O moleque tá muito boçal, olha. Tá doido. O moleque fez uma tatu nova. Só quer dançar de bermuda agora, olha. Tá doido. Ele tinha dez calças. Ele cortou todas. Só do lado direito, onde fica a tatu. O moleque mete uma. Muito doido. Olha, Maranhão. Dá-lhe a dedada. Tamo mandando te dar uma dedada aí, olha. O Guto. O Guto tá mandando dar uma dedada nele. Aqui é o Guto, né? É o Gutinho, ele mesmo. A gente deu-lhe uma dedada nele? Não, ele falou, pô. O Guto. Dá-lhe uma dedada no meu grau aí. Olha, eu sou filho do Guto. O Guto tá doido. Eu vou comprar uma galinha. Só vou te ficar matando o dedo, né? Galera de Altamira ligado com a gente. Também um abraço pra vocês. Obrigado. Júlio Soares. O único e o único e o único DJ mulher do estado. Ele é a Melri. É, é. Daisy Brose em Joinvilha. Tá mandando um abraço pra você aí, ó. Tá doido, é, meu irmão. Fabrício consagrado, todo mundo, galera. Estamos aqui indo pra cidade de Moaná. Moaná! A cidade boa, né? Meu irmão. Embarcamos aqui em Abaitetuba. Ninguém almoçou ainda. Me disseram que lá tem um mapa assado com açaí esperando. Por isso que nós não almoçamos, não é verdade? Só pra vocês fazerem ideia. Só pra vocês fazerem ideia. Juliana Cardoso nos acompanhando também por ali. Um abraço pra vocês, Juliana. Obrigado pelo carinho. O travesti. O Guto tá falando. Ele é um travesti. Soares travesti. Joga assim, tá lá fora que tem um monte de gasolina aqui. Não, não. É no carvão a lancha. Caralho. Agora vai, agora vai. Vamos embora, meu irmão. Pera aí, que a gente tá ajustando aqui. A gente vai colocar nitro aqui no... Tá bom, galera? É isso aí, galera. Já em direção ao município de Moaná. Mostrando pra vocês os melhores momentos aí da viagem, tá bom? Fiquem todos com Deus. Vocês que nos acompanham aí. Um abraço. Hoje tem live direto do show. Fica ligado. Começa a nossa live a partir de meia-noite. Você pode ficar conectado através das redes sociais do DJ Darlan. Valeu. Vamos pra cima, meu irmão. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, ó. Tá chegando, né, pai? É, é. Vamos pra cima, garoto. Moaná, hoje o show é por nossa conta. Tá bom? É nóis. E o coração já tem dono, já? O coração já tem dono? Tá solteiro? Fala a verdade. Tá solteiro. Tá solteiro, moleque. Tá carreira solo, olha. Uma vaqueira não. Uma mãe pra criar esse bebê. Bora-se embora, meu irmão. Valeu, galera. É nóis. Sempre. Sempre.